Esta cama Nunca compreendas o que se passou Sei que vai sofrer e chorar Quando eu for te explicar Que não sinto o mesmo, meu amor Já não sinto o mesmo, meu amor Teus cuidados e doces ternuras Não foram bastante E me dói em dizer que com a morte Falhaste, meu amor Eu não nego o que rir E carrego esse peso na alma É que eu quero outra coisa, meu amor É que eu quero outra coisa, meu amor Minha cama sabe Que outro homem já me teve em seus braços Minha cama sabe Que já não sinto mais teus beijos Nem prazer Minha cama sabe Que eu chorei Tantas vezes de vergonha Minha cama sabe Que em outros braços descobri Que sou mulher Agora posso voltar a te olhar novamente nos olhos Pois eu tive coragem e disse E me sinto melhor Que eu quero é viver junto a ele Embora eu sinta Essa pena Essa pena tão grande Essa dor Essa pena tão grande Amor Minha cama sabe Que outro homem já me teve em seus braços Minha cama sabe Que já não sinto mais teus beijos Nem prazer Minha cama sabe Minha cama sabe Que eu chorei Tantas vezes de vergonha Minha cama sabe Que em outros braços descobri Que sou mulher Que outro homem já me teve em seus braços Minha cama sabe Minha cama sabe Minha cama sabe Que já não sinto mais teus beijos Nem prazer Minha cama sabe Que eu chorei Tantas vezes de vergonha Obrigado.